Bom dia, Critica Brasil, Niobe Cunha aqui com vocês, mais um dia. Bom dia, Kias, bom dia, equipe maravilhosa do Kias. Bem-vindos a esse canal. Não deixe de se inscrever, de dar likes, de fazer comentários, de convidar as pessoas, trazer as pessoas para esse debate tão democrático, num espaço tão precioso. Eu costumo dizer que esses espaços dos canais alternativos têm sido um espaço de debate mais rico, porque ele traz diversas tendências. Embora, claro, a gente privilegie uma ideologia mais progressista, são canais que ouvem as partes. Impossível não comentar da gravidade política do momento, da disputa entre Moro e Bolsonaro, porque isso afetou, inclusive, a discussão sobre o Covid, que aumentou assustadoramente. Assustadoramente, principalmente na minha terra, aqui em São Paulo. As mortes estão crescendo de forma violenta, de forma bastante avassaladora. E a discussão agora é impeachment ou não impeachment de Bolsonaro, quem queima a camiseta do Moro, enfim. Carreatas todos os fins de semana, passando aqui perto da minha casa, pedindo para as pessoas voltarem. Eu repito, é importante, sim, que o trabalho esteja disponível, que exista uma proposta de volta ao trabalho, mas com responsabilidade do governo. E até agora a gente não ouviu nenhuma proposta do governo. A única coisa que a gente viu o Paulo Guedes fazer é aparecer de meia e sem terno e o único de máscara naquele discurso, sei lá, o que é aquilo novelístico, operístico, uma coisa degradante, um linguajar chulo, enfim, uma gente esquisitíssima, que não tem nada a ver com a cara do brasileiro de verdade, o brasileiro lutador, aquele cara que acredita no país. Enfim, e essa discussão do impeachment ou não impeachment, a gente ouve muitas pessoas falando, não, mas aí o processo de impeachment realmente é um processo, vocês lembram do processo da Dilma, é um processo muito dolorido, muito difícil, é um processo difícil, tem um custo alto para o país. Mas vamos fazer a pergunta agora do outro lado, manter este senhor aonde ele está. Não está sendo um custo muito alto para o país? Não está sendo um custo muito alto para a gente tolerar dia após dia tanta ignomínia, tanta ofensa, tanto descaso, tanta baixaria, todos os dias. Não é dia sim, dia não. Obviamente isso é proposital. Ele não pensa que ele está exausto, ele está exausto porque ele está fazendo o que ele foi pago para fazer, o que estão bancando ele a fazer. Ele não está dando um passo, não se iludam, ele não está dando um passo fora do roteiro pré-programado. Por outro lado, o Moro também. O Moro está cumprindo o seu papel, porque agora as eleições de 2022 estão aí, ninguém está olhando para a Covid, ninguém está olhando para a economia, está olhando para 2022, que está aí, e o Moro quer garantir o seu status político, que até agora estava amarrado com o Bolsonaro. Mas, como ele viu, chegou a esse extremo de boçalidade, esse extremo de ignorância. E aí ele precisa manter esse garbo dele, que ele não tem também, não iludam. É só uma aparência ali de terno grau. Eu costumo dizer que ele é um Bolsonaro que sabe comer na mesa de garfo e faca. Ele não é nada melhor do que isso. Ele não é nada melhor do que isso. Ele não é uma pessoa que desacreditou a justiça, é um ex-juiz que ofendeu a justiça, ofendeu a Constituição, ofendeu os brasileiros eleitores de Dilma Rousseff, de Luiz Inácio Lula da Silva, ofendeu o PT, ofendeu a esquerda principalmente, porque ele tem um projeto de desmantelamento da esquerda, isso é óbvio. O projeto dele é conservador, é um projeto de direita, e ele não vê limites para isso, junto lá com o Dallagnol. Aliás, ele é participante da Lava Jato, como todos souberam. Pois é, e agora o Bolsonaro, para completar o quadro, quer substituir o ministro da Justiça e da Polícia Federal por amigos íntimos de seus filhos, amigos de balada de seus filhos, amigos irmãos de seus filhos. Ontem teve mais uma carreata com gritos contra o STF e o Congresso de pessoas queimando a camisa do Moro. Teve um filme que rodou na internet de mulheres queimando a camisa do Moro, estéricamente, eu lamento dizer, minhas companheiras de luta. Histéricas, sim, não tem outro termo, é um termo machista ou histerista. Desculpa, eu estou aqui arrumando esse negócio no meu cabelo, que o meu cabelo está desse tamanho. Enfim, mulheres histéricas, gritando contra o Moro, que ele é petista, que ele é petista, enfim, a ignorância mais uma vez predominando. Isso no meio da pandemia. Isso no meio de uma pandemia que está matando no atacado. Ela já não se contentou no varejo, ela já está matando no atacado. São Paulo, o governador de São Paulo tinha programado um relaxamento a partir do dia 11. Isso já está sendo revisto. Graças a Deus, Dória, para mim, também é outro ser abjeto, mas está tomando medidas responsáveis, que é o mínimo que ele poderia fazer. Ele não está fazendo nenhum favor. Isso é uma questão de decência, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Capital de São Paulo, São Paulo capital, o prefeito declarou um luto de três dias pela quantidade de mortos. Nós chegamos aos mil mortos na capital de São Paulo, as covas sendo abertas, duro ter que discutir. Um impeachment de um governo estapafúrdio, quando está tudo isso acontecendo de forma violenta, de forma... É uma pandemia mundial. Enfim, a gente não tem estrutura. Na verdade, não sei se vocês sabem, o achatamento, a busca pelo achatamento não é para evitar a doença, mas é para dar condições de atendimento à doença. E já está causando problemas nos hospitais, problemas com pessoas que precisam fazer cirurgia de urgência, pessoas que estão em situação de urgência não estão conseguindo ser atendidas. Ou seja, Bolsonaro não presta só um desserviço à política, porque ele está matando literalmente pessoas. As decisões, as falas, a milícia digital, eles estão literalmente matando as pessoas. Precisa... Um tribunal internacional de Haia, alguém precisa tomar uma providência, porque nós morreremos não de covid, nós morreremos de ignorância política, de ignorância egoísta, porque não quer que a polícia chegue perto dos filhos. Obviamente, todo mundo já sabe na polícia a questão do caso Marielle, a questão... Esquece, gente, a facada, porque... Ah, no discurso dele, ele perguntou que se fala mais da Marielle do que da facada do... Por que ele deixou encerrar sem recorrer ao caso do Adélio? Gente, não tem explicação para esse homem continuar mais um dia no poder. Agora, sabe-se que Alcolumbre e Maia silenciaram porque não querem mais receber ataques de milícias. Meus senhores, o senhor Alcolumbre e o senhor Maia, não é para isso que vocês são pagos com os nossos tributos. Vocês são pagos, sim, para se manifestar, sim, para impedir este louco... Louco não, desculpe os loucos. esta pessoa má, ruim, vocês são pagos para impedir que esta pessoa conduza o país para essa cova, que é a cova maior, não é essas covas que saem nos jornais, nas capas de jornais, é a cova maior para onde vamos todos. Bom dia, Critica Brasil, bom dia, Kis, bom dia, meus amigos, não deixem de seguir a verdade do aqui em Duí, bom dia, Edmar, convido a todos para me seguirem também no meu canal Jogo de Dama JDD aqui no YouTube, a gente está fazendo um mês, aí o quanto der, de um programete chamado Isolarte no Jogo de Dama, que as pessoas mandam um vídeo de até quatro minutos cantando, dançando, contando caos, piada, fazendo o que quiser, até quatro minutos, quem quiser vender seus produtos, a gente está tentando ajudar as pessoas também a vender, vender máscara, vender marmita, vender, enfim, para se ajudar, a gente está oferecendo isso no Isolarte, então vocês mandem para o Jogo de Damas chanel, c-h-a-n-e-l arroba gmail.com Mande seu vídeo para lá, para a gente, que a gente vai ficar muito feliz de postar para vocês, e, enfim, vocês ajudarem as pessoas a ficarem em casa, né? Fiquem em casa. Tchau.